Ereba eleito o melhor em campo na última partida em que o Peixe meteu 3x0 no Grêmio. Seguimos firmes e fortes agora nas quartas de final da Copa do Brasil para pegar o Atlético Goianiense, que em 2031 é um gigante, mano. Eliminou o Flamengo com inacreditáveis 6x0. Além desses dois jogos decisivos, temos a estreia do Peixe na Libertadores da América, no grupo onde vamos enfrentar o Nacional do Uruguai, mas também tem o Bolívar e o União. Salve, salve, molecada. Geração Gamer na parada. Olha o pericão aí, ó. No esquema para mais uma partida e como vocês estão vendo, assim como no último episódio, eu não estou utilizando a webcam. Muita gente curte webcam, outros não. Então a gente vai fazendo um equilíbrio desse. Agora essa passagem no Brasil provavelmente sem a web. E bola rolando para cima do furacão, aliás, do dragão. Bora, Peixe. Jogada pela direita, o Pereba está aqui livre. Calcanhar é para ele. Vamos tentar aquele drible maroto, aquela catimba. Ele traz para o meio, não está dando para driblar, mano. Marcação está chegando com 3, 4 jogadores. Aí o Pereba vai lá, a bola vem, ele limpa para bater. E agora sim, tira a culpa. É o Camisa 23. Aí, se você está curtindo a série, mano, e ainda não deixou o like, não perde tempo. Detona aí e se inscreve. Caso ainda não seja, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal agora mesmo para entrar para o nosso grupo do WhatsApp, onde tem uma galera muito maneira. E, claro, eu também estou por lá. Segunda etapa. Vamos lá, time. A gente vai ter que sair um pouquinho mais. Dá para chutar dali. Nossa, velho. Pegamos mal. O Perecão vai passando. Pé de lançamento nas costas dos marcadores. Ele está ali tranquilo. Vamos para o fight. Vem. Vem para o pai, mano. Vem para o pai. Está com medo. Está com medo, mano. Dá um bote. Ele deu o bote e pegou a bola. E acaba o jogo na Vila, hein. 0x0. A gente não jogou nada. O Atlético Goianiense só se defendeu também. Bora então, mano. O segundo jogo já está rolando. 0x0 tem pênaltis. E é claro que a gente não quer isso. A gente vai buscar a vitória. Pereba, vamos lá, cara. Esticou ela na esquerda. Um bolão para o nosso ponta-dominou de letra. Tirou onda. Olha o gol do Marinho. O goleirão defende. Marinho busca. Retoma essa. Tocou no Pereba. Bate em cima. E o rebote é deles. Vai, 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 mano. Lança, lança, lança. Pericão, pericão. Tomou a frente aí. Papai, nossa. Tinha outro zagueiro. Atlético Goianiense. 1x0, Matheus Barbosa, hein. Olha o que eu estou te falando, velho. Deram uma vantagem ali. Era uma falta anterior. Eles seguiram o lance e abrem o placar. A nossa grande sorte é que a gente não tomou gol em casa. Então, se empatar, quem avança é o nosso time. Segunda etapa. Olha o pericão. Já detona um bolão. Bolão vai chegando. Bate para o gol. Na trava e o goleiro defende, hein. É escanteio para o Santos. 2x0. A vaca simplesmente está indo para o brejo. Ian Maranhão faz o segundo. Agora a gente precisa de dois gols para ter a chance de avançar e ir para as semifinais. Eu diria para vocês que, mano, a gente já venceu uma Copa do Brasil. Mas não vai vencer a segunda de novo. Tem o Peixe. Capricha meu camisa 10. Ele não chuta, não sei o motivo. Aí o Pereba pede bola dentro, hein. Bola dentro. Olha o Santos chegando. 2x1 no placar. Perebinha sofre a falta. Tem pressa o Peixe. Vamos ver qual é, cara. Vai bater para o gol, será? Não, não bate. Pelo amor de Deus. Vai isolar. Vamos ver o que ele vai fazer. Bateu direto. Fez um gol. Ele não isola nem nada. É gol do Santos. Vinícius Anocelou. Empatamos o jogo. O papai na falta sofrida do Pereba. Está tudo igual. E o Santos, quem vai passando para a próxima fase com esse resultado inacreditável. É, tu quer emoção, né, velho? Tu quer emoção. É o terceiro, mano. É o terceiro do Atlético Goianiense. Nossa, a defesa ali está horrorosa. Olha o corte. Caraca, moleque. Que maluco chutou na moral no cantinho. 3x2 e 6 minutos de acréscimo. É a nossa hora, mano. É a nossa hora. É o último lance. Bola enfiada no Pereba. Ele correu, correu. Tocou para trás. Bola com desvio. Ainda está com peixe. Não cruza. Não cruza. Não cruza, cara. Bati no Pereba. Bota a bola no chão. Aí sim. Aí sim. Pereba, Pereba, Pereba. Espalma o goleiro. Salvou. Outra bola. Pereba pediu. Dominou para bater. Desarmado. Era de primeira. Fim de papo. Eliminados na Copa do Brasil. Ainda bem que na nossa passagem pelo Inter, né, a gente conquistou há 10, 11 anos atrás. Cara, vida que segue, ó. Passaram aí, além do Atlético, o São Paulo eliminou o América. O Goiás eliminou o Palmeiras. Olha só que maneiro. E o Cruzeiro eliminando o Corinthians 2x1. E agora a gente veio aqui para o Brasil. Eu já sabia que no Santos era um time que poderia ter uma certa limitação na defesa e talvez na armação aí das jogadas. A gente está sofrendo isso. O Pereba também tem que fazer a sua parte. E agora a gente tem que espantar qualquer tipo de início de crise. É o início da Libertadores. Vamos começar com o pé direito, buscar a artilharia. E, claro, o título da Liberta, que é o único gigante que ainda falta para o Pereba. Conquistar. Trabalha essa jogada. A Pereba faz o facão. Pediu na frente. Uh, foi atropelado. E o Juizão não deu nada, hein. Ele briga. Na bola está na moral. Preparou, mandou, dentro. É gol do Santos. Pericão da massa. Abre o placar na Libertadores da América. Depois de sofrer a falta, o Juizão não dá. Ele foi lá, fez talvez uma falta ou desarmou na bola. Comentem o que vocês acharam. Só sei que a bola está lá dentro. Só vem time. Bola esticada ali na beirada do campo. Pericão encosta. Pediu na frente. Já dominou para chegar na pancada. Isolamos. Falta perigosíssima aí. Para o Nacional. O D'Alessandro bate na barreira. Tem esse canteio para os caras. E é o D'Alessandro regenerado umas duas vidas. Já que a gente está em 2031. Eles estão gostando aí do segundo tempo, hein. O D'Alessandro pediu, mas o cruzamento foi lá na área. E a bola que saiu mascada. Manda essa que a gente vai. Manda essa que ele toca. Vem de tabela. Olha o peixão. Bola no Pericão. Já dominou. Deu um elástico nele mesmo. Chamou. Limpou de novo. Falta. Vai na vantagem. Golaço. Golaço, mano. GOL DO SANTOS. É dele. Pericão bolado. Começando com o pé direito a Libertadores. O segundo gol. Aí o elástico nele mesmo. Depois o adversário. Sofreu a falta. Seguiu o lance. E meteu o segundo. Pericão bolado. Abre o jogo. E é na moral essa. Ele vai. Ele chega na linha de fundo. Olhou para trás. Tentou o cruzamento. Autobola vem no Marinho. Gol do Peixe. Assistência do Pericão. É o terceiro do time. Diminui, hein? Diminui o Nacional do Uruguai nessa jogada ali. Já nos acréscimos. A defesa já entregou, né? A gente toma muito gol no Peixe. De certa forma, deixa a série mais emocionante. Fim de papo aí. Pericão eleito o melhor em campo. Com os dois gols e uma assistência. Brasileiros estreando com vitória. Flamengo, Corinthians. Só o Red Bull que perdeu aí na primeira. O Fluminense também venceu. Mais abaixo, o Ceará empatou com o Boca lá no La Bombonera. Excelente resultado. E o Atlético Goianiense, eu estou falando, é um time muito forte aqui em 2031. Venceu 2x0 na estreia. Senhoras e senhores, segundo jogo da Libertadores contra o Union. Bora buscar a segunda vitória e já ficar de boa nessa fase de grupos. Vamos, vamos, vamos. Olha o Pereba aparecendo. Bola veio no estilo que ele gosta. Já cravou para o gol. Marinho na sobra. Não é o Marinho, é gol do Santos. É dele. Ângelo Borges, o que era a promessa. Já é muito tempo realidade. Vai, moleque. Vai, moleque. Bola no Pericão. Vamos, malvadão. Vamos, malvadão. Dá aquela gingada, espera o contato, faz o giro e perde a bola. Segundo tempo já está em andamento. O Pereba perde ela por cima. A bola chegou. Bateu para o gol. Goleirão ligado. Vai vir cobrança de escanteio. Primeira trave. E Ângelo sozinho mandou por cima. Tabelinha. Bola no Pereba. Limpo. Hum, ficou na saudade. Olha a batida. Pericão. Abriu o jogo de novo com o Ângelo. Os dois estão se entendendo. Tem passada ali. Tem bola muito na moral para o Pereba. Linha de fundo. Cruzou. Na boa. É gol do Santos. O segundo. A segunda assistência na liberta do Pereba. Matias Lacava. Fim de jogo. 2 a 0 para o Santos. Início avassalador nessa Libertadores. E com mais essa vitória a gente já é líder disparado aí com 6 pontos. Saldo de 4 positivos. 5 gols feitos. 1 sofrido. Pericão da massa. Já tem 8 jogos pelo Peixe com 5 gols e 4 assistências, mano. Que média de assistências aí do nosso monstro que já passa das 104, mano. Passou de 100 assistências e está rumo aos 500 gols por clubes. Fora o de seleções. Tamo junto sempre. Curtam um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela. Próximo episódio tem mais Libertadores e a estreia no Campeonato Brasileiro. Até lá.